Você é da onde, moço? Bolívia? Mentira! Só você? Todo mundo? Que demais! O que é? Confraternização da Zara? Essa camiseta também é da Zara, piada! Gosto pra caralho da roupa que vocês fazem! Vocês são da Bolívia mesmo? Tocam uma foto pra nós aí, então! Mentira! Vocês são da Bolívia e moram em Curitiba? Que demais, mano! Vocês sabiam que a moeda da Bolívia é o boliviano, né? É muito louco, não é não? É o boliviano, você fala, quanto custa? 15 bolivianos! Aí você fala, vai andando, vai! José? Carlos? Paulo? Sei lá o que vocês... É isso, né? Porra, não queria ser vendido por isso, os caras entram... Vocês sabem tocar Titanic na flauta? Eu só sabia tocar Titanic na flauta, só! E errado ainda... Vocês estavam travados na flauta! Vocês estão morando aqui, vieram... Só vieram mesmo! Falaram que Curitiba é o lugar ideal pra morar, porque é um lugar que tem um clima gostoso, agradável? Não? Estudaram? Vocês estudam o quê? Aqui! Medicina? Caralho! Que... Veio pegar nossa vaga, né, cuzão? Então, quer dizer que vocês são tipo uns japonês moreno, então? Vocês vieram pra Curitiba e passaram em medicina, vocês são uns japonês baianos no bagulho, então? Os caras vieram aqui, ó, vocês... Agora tá com a inveja agora, que não passou nem no União Andrade esse pessoal aqui, ó! O que que é? Vocês são do União Andrade? Ixi! Então é melhor ficar de boa, né, que você... Olha o perigo de ser da União Andrade. Vocês fazem o quê na União Andrade? Psicologia! Olha, podia ser fazer medicina federal, mas o boliviano pegou, né? Vocês não prestam pra nada? Vocês são muito inteligentes, eles são médicos. Não, sabe que agora tá na... Porque tá início de ano? Todo semáforo que você para, tem uns caras pintados. Ele fala, ô, irmão, me ajuda, que eu passei na faculdade. Não tem essas pessoas? Me ajuda. O pai aparel no semáforo, o cara fala, me ajuda aí, irmão. Passei, todo pintado, assim. Falei, caralho, que demais. Pra que que você passou? Ele falou, direito. Eu falei, porra, viado. Direito é da hora, você é inteligente. Direito é da hora, direito. Não é não, direito. Porra, primeiro e segunda chamada. Ele falou, primeiro. Eu falei, primeiro. Ele falou, primeiro, parabéns. Ele falou, onde? Não, o Neandrade. Eu falei, não, vai se fuder. Tá me tirando, vou ajudar os bolivianos ali que estão estudando. É federal o que vocês fazem? Quê? Já são formados? Chupa psicologia. Não, não, só tô representando vocês. Eu sou boliviano também. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Um salve de palmas pra eles. E eram, caralho, muito inteligente passar em medicina, mano. Esse bagulho de faculdade, ele é sempre muito confuso pra gente. Porque a gente sai da escola, tipo, assistindo TV Globinho, tocando punheta e querem que a gente faça faculdade. Não é louco isso? Lá em casa ninguém tem faculdade. Quer ver? Minha mãe tem a corte.